Fala aí, tranquilidade? Já sei, já sei, já sei. Passou ontem, antes de ontem, Terim catando promoção na Black Friday, enchendo carrinho na Amazon, né? Gastou o que podia, o que não podia, e agora aí tá com dor na consciência, né? Eu sei bem como é que é isso. Mas fica tranquilo, nesse vídeo a gente não vai falar nada, indicação de nada pra você comprar, não, tá? Vou falar de coisa velha, como sempre aqui no canal. E a gente vai falar dos três títulos, Graphic Album, Graphic Marvel, enfim, Graphic que a Editora Abril lançou. São coleções independentes, eu vou falar das três, número um aqui, e depois da vinheta a gente me ouça mais um pouquinho sobre essa coleção maravilhosa aí da Editora Abril. Fica aqui comigo. Então, galera, na década de 80, finalzinho dos anos 80, em 86 começa uma revolução dos quadrinhos da Editora Abril, com a publicação de Watchmen, Cavaleiro das Trevas, algumas edições em minisséries voltadas pro público mais adulto, ou seja, o amadurecimento do público leitor de quadrinhos vinha sendo notado pelas editoras americanas, e a Editora Abril, como replicava os títulos publicados lá fora aqui, também notou isso, e começou a trazer pra gente, digamos, títulos um pouquinho mais sofisticados, assim como já mencionei o Cavaleiro das Trevas, Watchmen, e aí chegou em 88, essa coleção aqui, ó, Graphic novel, coleção Graphic novel, que trazia diversas, é, era um compilado de publicações de diversas editoras, então tinha coisa da Marvel, da DC, eu fui pegar a coleção pra comentar, eu achei por bem não comentar a coleção inteira de uma vez só, o vídeo ia ficar muito longo, porque cada uma das revistas é um one shot, é uma história única, então não teria como eu comentar história por história, são 20 e tantas edições, ia ficar um, pô, horas falando aqui, vocês iam encher o saco de ver minha cara, então o que eu resolvi fazer, eu vou comentar nesse vídeo os três primeiros, número um, de cada uma das coleções, e a partir daí, salpicado, eventualmente, eu comento um ou outro álbum, que inclusive vem sendo republicados aí pela Panini, em edições de capa dura, vamos começar aqui com o X-Men, essa aqui inclusive já foi republicada, eu não tenho certeza se a Panini republicou, mas eu tenho certeza que a Salvat republicou, é, naquela coleção de capa vermelha, essa revista já saiu, e acho que não sei se de capa vermelha ou preta, eu sei que já foi republicado, acho que é da capa vermelha, é, essa revista aqui trata o seguinte, é, é, a primeira vez que eu vejo os X-Men, eu acabei de reler, tá fresquinho na memória, é a primeira vez que eu vi assim, ele realmente, eles aqui não combatem um super vilão, não tem uma coisa assim, bem de história em quadrinho, eles, eles vêm, é, enfrentar um inimigo muito mais real, que é o preconceito, é, mas aí, mais palpável, e não só aquela coisa que permeia a série dos quadrinhos convencionais, aqui é levado a um, né, o leitor é aproximado ao máximo disso aí, quando a gente vê a consequência do preconceito, é, refletindo em pessoas que não tem, digamos assim, pô, não são super heróis na história, crianças, é, pessoas transeúntes, pessoas assim que acabam sofrendo preconceito por serem mutantes, há uma, uma relação forte aqui com preconceito racial e religioso também, a história vai permear isso, é, eu gostei bastante, outra coisa interessante aqui, tem um clima, um sabor, vamos dizer assim, do que foi apresentado no primeiro filme dos X-Men, é, na, nos anos 2000, né, do, do Bryan Singer, tem aquela, não é bem a adaptação dessa história aqui, mas tem o que, que essa história aqui, leva pra essa história do cinema, é, achei bem interessante, e olhando com os olhos da época, é uma revista até bem, é pesada, vamos dizer assim, com temas pesados, a arte, assim, é bem, explícita no, 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 na violência, no, no, em cenas que ela deveria ser, vamos dizer assim, na série comum, um pouco mais abrandada, aqui, ela é bem incisiva, é mostrado assim, crianças sendo assassinadas, por, por, só por serem mutantes e tal, mas a história é isso, trata aqui do, 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 Riker, Riker, né, Stryker, né, Stryker, que na, nos quadrinhos é um general, né, que é o cara que tá envolvido lá no, no cinema, com a, origem do Wolverine, aqui ele é apresentado como um reverendo, e é um cara que traz, assim, uma mensagem de intolerância muito grande contra os mutantes, porque o filho dele era um mutante, e ele acaba matando o garoto quando nasce, porque ele acha, ele fica horrorizado com aquilo. A arte é do Brent Anderson, e o roteiro é do Chris Claremont, a arte tá muito bonita, apesar de eu achar, o formato, esse formato Magazine, né, é o formato mais aproximado do álbum europeu, mas eu acho que algumas páginas ficam sobrecarregadas de arte, eu acho que ele poderia ser um pouco mais econômico, mas enfim, eu acho que aqui tava sendo experimentado, né, é uma coisa também recente lá nos Estados Unidos, essa linguagem de gráfico. É uma história completa, né, ela tem 80, acho que 80 páginas, deixa eu ver se tem o número de páginas aqui, não tem o número de páginas, mas deve ter algo em torno de 70 a 80 páginas, o acabamento é todo em coxia, e era uma revista na época bem cara de comprar, isso eu lembro que era bem mais caro do que uma revista em quadrinhos, mas valia a pena, né, você vê que tá em ótimo estado de conservação até hoje, e aqui no número 2 já anuncia o demolidor do Bill Sinkervix, do Frank Miller, que a Panini republicou, né, mas a gente vai falar dessa edição num vídeo mais pra frente. E essa edição, esqueci de falar, é de 1988, eu já falei, né, depois essa edição, essa publicação era bimestral, ela durou, não tenho aqui os números, mas tá aqui na minha frente, mas não vou pegar não, é muita coisa, mas durou bastante coisa, 20 e tantos números, eu acho, tá, e aí como eu te falei, salpicando coisas da Marvel, por exemplo, a Piada Mortal saiu nessa coleção, saiu algumas coisas da, acho que da Epic Marvel, aquela revista que eu já comentei em outro vídeo, dá uma olhadinha aqui, saí aqui nessa coleção, era bem interessante, coisas, aí depois no finalzinho ela começou a publicar material mais adulto, mais europeu, aliás, adulto não, adulto já era o foco do negócio, material europeu começou a sair aqui, mas a gente vai falar título por título mais pra frente, tá. Em 1990, chega isso aqui, isso aqui, eu reli também, cara, que coisa engraçada isso aqui, cara, que parece um sitcom com coisa e o Hulk, mas assim, mas é realmente um quadrinho de humor, humor, tá, tem até ação, tem até umas cenas lá, mas é um quadrinho de humor, escrachado, muito engraçado, eu não sei porque isso não foi republicado, mas tem cada cena aqui, a história, o roteiro é um fio, né, é o roteiro do Jim Starlin e arte maravilhosa, estupenda, do Bernie Wrightson, que a gente conhece, ele fez de super-herói também, o Batman, o Messias, eu acho que é dele, ele fez Batman vs. Alien, também é dele, mas ele é mais um, eu conheço mais o trabalho dele em quadrinhos de horror, ele tem uma textura, aquele Frankenstein dele, nossa senhora, é sensacional, cara. Então aqui eu vou apresentar um pouquinho da arte pra vocês, o fio de roteiro que eu falo do Jim Starlin é o pretexto pra um monte de gags visuais, assim, e piadas, e, cara, a paginação aqui já tá um pouco mais, respira um pouco mais, o Bernie Wrightson domina um pouco melhor aqui esse formato magazine, mas o roteiro é o seguinte, eles são convocados por um ente alienígena pra buscar um determinado documento, alguma coisa assim, que seria de suma importância pra aquela raça, e em troca, se eles conseguissem completar, olha que quadro bacana, se eles conseguissem completar a missão, eles teriam dois desejos concedidos, o desejo que quisesse, porque a raça alienígena era muito avançada, e poderia, enfim, inclusive transformar os dois novamente em humanos, né, e o coisa fica pilhado, o Hulk aqui, aquele Hulk burro, certo, aqui ó, passando aquele, eles são transformados só pra mostrar, dar o gostinho que eles poderiam ter o que quisessem, né, ou seja, o que quisesse, aí o coisa fica lá, ah, vou pedir pra nós dois virarmos humanos, né, e ainda sobra um pedido pra, sei lá, acabar com a fome da humanidade, alguma coisa, e o Hulk não tá nem aí, o Hulk só quer se divertir, né, ele tá bem burrão aqui, mas aí o coisa vai engambela o Hulk pra participar da missão, pra ajudar, isso que é uma missão muito complicada, os dois vão, e aí, cara, olha essa cena aqui do Hulk querendo se disfarçar, ele dá um soco nesse ser alienígena que parece uma lula, e coloca como fosse o chapéu, cara, muito engraçado, muito bom mesmo, eu vou rir de rir, eu ri mesmo, cara, ri de verdade, tempo que eu não ri assim, lendo um gibi, cara, muito divertido, e é um gibizão, assim, apesar de toda a arte magistral, é um gibizão, sabe, aquele gibi que você lê, tipo, 20 minutos, sensacional, eu não sei não, isso aqui vai ser republicado aí pela Panina em breve, porque vale muito a pena, se sair, compra, cara, e aí eu não vou contar o final, porque vai que é republicado, né, e o final é muito maneiro, muito engraçado, fica aí, ó, essa aqui foi a número 1 da coleção Graphic Marvel, e em 90 também sai isso aqui, essa já teve vida mais curta, aqui já é a coleção Graphic Album, então a primeira edição, apesar de ser um quadrinho, é do Drácula, apesar de ser do Drácula, é da Marvel, tá, é do John J. Muth, aqui, eu não sei se fala Muth ou Muth, é o John J. Muth ou Muth, todo aquarelado, e aqui ele faz uma adaptação da obra do Stock, é a adaptação mesmo, porque ele muda algumas coisas, por exemplo, aqui a personagem que é primeiro transformada em vampiro, não é a Lucy, é a Mina, é a Mina que morre primeiro e não a Lucy, a Lucy acaba se apaixonando pelo Drácula, e na história original, não é assim, o Drácula é apaixonado pela Mina, inclusive no filme do Coppola, que faz essa adaptação, tem toda aquela perseguição do final, e a Mina lá sofrendo, ou seja, não sei se vocês viram esse filme, vale a pena, tem no Netflix, tá, então aqui o que ele faz, o John J. Muth, ele pega, pra mim isso aqui não é bem uma história em quadrinho, tá, ele faz assim, uma página de texto, e uma página de arte, a arte é maravilhosa, não tem o que se falar, é lindo, atmosfera perfeita, domínio total da aquarela, que é uma mídia difícil de dominar, ele domina, é muito bem feito, mas isso aqui pra mim não é história em quadrinho, eu lembro que na época eu fiquei meio bolado, porque vinha com uma capa de plástico, porque tem algumas cenas de leve nudez, nada, não é pornográfico não, leve nudez, então vinha embalado em plástico, mas, e eu quando abri, cheguei em capô, Drácula, me amarro em Drácula, quando cheguei e vi que não era história em quadrinho, eu me senti meio roubado, sabe, eu fiquei meio chateado, hoje eu reconheço o valor do negócio, mas eu não leio isso aqui como história em quadrinho, inclusive ele faz na parte de texto, uma coisa semelhante ao que aparece em roteiro, o nome do personagem e o texto citado, é uma obra meio experimental, ela muda um pouquinho a obra original do Stalker, vale muito pela arte, é, olha, mas, assim como aqueles álbuns gigantes do Alex Ross, Alex Ross, são 80 páginas, tá, é, com os personagens da DC, eu também não acho aquilo uma história em quadrinho, aquilo é um álbum ilustrado, um livro ilustrado, assim como esse aqui, não é bem história em quadrinho, não sei o que vocês acham, se tiverem alguma coisa, é, pra discutir sobre o assunto, por favor deixe aqui nos comentários, então gente, aqui apresentei as três primeiras edições, as três primeiras número um, das três coleções de gráfico, lembrando que a Editora Globo também teve uma coleção de graphic novels, e a gente vai falar num vídeo a parte, foi uma coleção bem mais curtinha, vida curta, e era bem mais cara que essa que já era cara, então eu lembro que eu fui conseguindo o resto no Cibo, tem algumas, mas o resto eu comprando em Cibo, porque não dava pra comprar na banca, era caríssimo, é, em vídeos posteriores a gente vai comentando, tipo, acho que eu vou fazer como eu fiz aqui, junta dois ou três títulos e comento num vídeo só, de modo que a gente consiga abraçar toda a coleção, porque realmente foi uma coleção muito importante, por tratar de temas um pouco mais adultos, apresentar até mesmo super-heróis com essa pegada um pouco mais adulta, e também apresentar uma arte de uma maneira um pouco mais rebuscada, mais sofisticada, do que sair nos quadrinhos de linha. Bom, tomara que vocês tenham gostado do vídeo, tenha sido de alguma ajuda aí pra vocês, se puder, deixa aquele like aí, pro vídeo ganhar relevância, compartilhe com os amigos, se inscreve aqui no canal, deixa aí sua opinião sobre os vídeos, o que você está achando aí do Museu dos Quadrinhos, aqui do curso de QHQ, e a gente vai se ver em breve, em mais um Museu dos Quadrinhos, eu já estou pesquisando a DC2000, que teve muito pedido aí, já estou relendo, em breve vai ter a primeira parte do vídeo, não vai dar pra fazer num vídeo só, porque é muito longo, em breve é a primeira parte de DC2000 pra você. Fica aqui meu abraço, e a gente se vê no próximo Museu dos Quadrinhos. Tchau!